Fala galera, beleza? Aqui quem fala o chorão, trazendo aí pra vocês mais um vídeo de Watch Dogs. O vídeo de hoje é um Easter Egg galera, como eu não pude fazer no GTA aí, postar as gameplays e seguir alguns Easter Eggs, eu vou tentar fazer isso com Watch Dogs. Como vocês viram ali que eu mirei, acabei me arrependendo, ali é o esconderijo galera. E nesta rua aqui, eu vou abrir o mapa pra vocês darem uma olhada, como vocês podem ver a localização não é difícil, tá? É perto do esconderijo. Tá bem aqui na frente aqui ó, não tem erro. Então eu vou tentar postar pra vocês um vídeo de gameplay e um vídeo de Easter Egg. Aí tá o esconderijo, como vocês podem ver. E aqui na frente tem umas revistas galera. E nessas revistas tem uma menção ao jogo Assassin's Creed 3, que também é da Ubisoft galera. Vocês podem ver aqui nessa revista ó, aqui está a menção ao Assassin's Creed 3. Tem mais uma revista aqui desse lado. E tem uma outra aqui no cantinho ó. Beleza? É isso aí, foi um vídeo bem rápido, espero que vocês tenham gostado. Se gostou não esqueça de avaliar naquele joinha. Se gostou mais ainda, adicione aos seus favoritos, compartilhe nas redes sociais. Isso vai ajudar na divulgação do vídeo, eu fico muito feliz e agradecido com isso. Você que está vendo o vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra acompanhar aí mais vídeos, beleza? Valeu e até o próximo.